Para entendermos o assunto, fomos falar com o médico neurologista Cleverson Galvan. Ele explica que a esclerose múltipla é uma doença autoimune. O sistema imunológico fica descontrolado e começa a danificar o sistema nervoso central, criando placas. A esclerose múltipla, na verdade, são placas. O que acontece com isso? É a desmielinização, é a membrana que reveste os neurônios, e isso funciona como um processo inflamatório. Então, os sintomas, os achados, dependem da localização onde essas placas acontecem. Por exemplo, se eu tiver uma placa dessa, numa região do tecido cerebral, que é responsável pelo controle da sensibilidade, eu vou ter alterações de sensibilidade. Ao tocar, o paciente vai referir uma sensação de frio ou de calor. Se eu tiver uma placa dessa, um processo autoimune desse localizado numa área que comanda a nossa parte motor, eu vou ter uma perda de força ou parcial, se aquilo for evoluir até total. Eu posso ter isso, por exemplo, num nervo do sistema nervoso central que pega a visão e eu ter uma perda parcial ou total da visão. Então, depende do local onde se instala esse processo. A incidência é maior entre as mulheres. A cada um homem, há três mulheres com esclerose múltipla. Não há uma explicação científica clara, mas sim teorias. É mais comum na mulher porque a relação principal é hormonal. A mulher tem um hormônio que a gente chama de estrogênio, que predispõe a esses processos inflamatórios, autoimune, e o homem, teoricamente, tem a testosterona num nível mais elevado que funciona como um fator de proteção. Não é hereditária esta doença e nem tem uma causa definida, mas sim predisposições. Tem alguns fatores predisponentes, por exemplo, obesidade, principalmente em pacientes jovens, quando é criança. Alguns estudos mostram que é um fator predisponente. Tabagismo, também, quando começa a fumar muito jovem, é um fator predisponente. Mas não é uma doença hereditária, não tem história familiar relacionada a ela. A doença se apresenta de duas formas. A medicina pode controlar a esclerose múltipla. Tem uma forma, por exemplo, que ela se apresenta e vai só evoluindo. E tem a forma mais comum, que é surto ou remissão, que a gente diz. Então, o paciente faz um quadro clínico desse, dependendo da localização da placa. A gente faz o diagnóstico disso, tira o paciente do surto com medicação, que praticamente é a base de corticoide. E depois o paciente passa a preencher critérios para tratamento com medicação. A principal delas é o beta interferon, que a gente usa direto, daí, para evitar que o paciente faça esses surtos.